E aí? Hoje é Troca Troca Expresso, rapidinho, ligeiro. Sabe por quê? Porque não tivemos muitas coisas nessa semana, né, não? Mas, tcharam! Acertamos! Uhul! Apostamos no nosso último Troca Troca, que veca. A porta-bandeira Verônica Lima iria para o Império Serrano e o casal segredo iria para a Mangueira, lembram? Acertamos! Yeah! Verônica fará dupla com o Diogo Jesus no Império Serrano, que também fechou com o carnavalesco Paulo Menezes, que já teve passagens por lá. Já o casal segredo Primota e Rodrigo ainda disseram que chegaram na Mangueira no momento certo da carreira deles. Não é lindo? Que acabem com o jejum de notas 10 no quesito da nossa verde rosa, por favor. Já podem me chamar de batuque-bidu. Logo mais seremos horóscopos, escolas de samba que vão cair e subir... Quer dizer, se não quebrarem o protocolo, não é mesmo? Ah, a Mangueira também dispensou os mestres de bateria Vitor Arte e Rodrigo Exposão. E a Imperatriz, batuque? Já na Imperatriz, minha doce criança. Ah, peraí, não, 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 não é essa Imperatriz não, dito. Ah, é lá na Princesinha de Ramos. Ah, isso aí, agora sim. Por lá foram renovados o casal de mestre Sala e porta-bandeira Thiaguinho Mendonça e Rafaela Teodoro, o mestre de bateria Lolo e o diretor de harmonia Júnior Escafura. Ah, é só isso, batuque? Só? Mas, calma. Lembram que eu falei que teremos novidades e surpresas? Não, menino Vander, não posso desembocar agora, não. Então vocês não perdem por esperar. Será lindo, minha gente? Melhor me segurar, senão o diretor me mata. E eu tô falando sério. Fique nos carnavalizados e não perca um batuque. Aliás, nenhum vídeo também, né? Beijo na família e nas criancinhas também. Fui!